Se Liga Cusão Cadê aquele nudes rapaz, cadê aquele nudes Mais um Se Liga Cusão aqui pai Hoje eu começando aqui, Se Liga Cusão Pau no Cu, estou aqui para trazer Umas três noticias para vocês A primeira que acabei de receber aqui da produção Oi Kalinho Sim Oi Isso é, vou falar agora aqui Rapaz, o pessoal foi assistir O dez mandamentos Estavam reclamando da cadeira Saíram reclamando Mas fica tranquilo, a Igreja Universal Já falou que foi imposto Fique de boa Olá, como vocês já sabem O Brasil é o capitão mundial Do consumo de óleo de peroba Entretanto, está cada vez mais difícil Encontrar o óleo de peroba aqui no Brasil Por que? O pé só Do Distrito de Brasília, minha irmã Levou tudo, levou tudo Então, garanta logo o seu óleo de peroba Para você, para sua amiga Para sua inimiga O óleo de peroba é muito poderoso Devido a ele, a Arca de Noé Sobreviveu 40 anos Sobre o Dilúvio Protegeu Pinóquio de Pupins E está mais brilhoso Dubrificou Robocop E está me olhando no futuro Protegeu também a pele de Ana Maria Braga Suzana Vieira e Xuxa E outras peças contra o tempo Então, garanta logo o seu óleo de peroba Óleo de peroba Eu já tenho mil, adquira-se O uso abusivo do produto mencionado pode agravar sua cara de pau Se ligue, cuzão, se ligue, cuzão Última notícia, penúltima notícia aqui, pai É, está tendo aí essas manifestações agora em São Paulo aí Muita gente, mais de 10 mil pessoas Mais de 10 mil seres humanos na rua E a Polícia Militar já trouxe a solução Para, é, dispersar essa multidão toda Vai botar vendedores Do cartão de crédito da CEA atrás das pessoas Quer cartão, senhora? E aí vai dispersar a multidão Tudo certo já Oi? Sim Notícia aqui ao vivo, ao vivo, ao vivo Tô lá com o Lino Rego Dolly quando foi preso, Dolly quando foi preso, sociedade Peço a dar a meta dos anjos aí, né? Pronto Ao vivo, vai lá, Lino Rego Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui Na delegacia aqui Estamos aqui com o famoso Dolly Conhecido lá na Mekuzei De vários, e vários, e vários Só tá vários Kaioken lá Estamos aqui com ele E aí, Dolly? Que é? Situação, hein, velho? Que é? Que situação, hein? Que é? É o repórter? De onde? Ou na TV, irmão? Eu vou passar na TV? É Lino Rego? Pode vir aí pra falar pra gente aí Beleza? Eu viajo, velho Hoje você tá preso por causa de que mesmo, Dolly? De novo, né, Dolly? 4 a 10 de uma vez você tá preso aqui, Dolly? Você usa o Kaioken pra parar aqui dentro aí? Não, não uso nada não, nego Não uso o Kaioken Eu não sou nessa parada aí, velho Dolly, tu sabe se aterroriza o pessoal de lá do... De Saramandá e soltando choque com o Pikachu lá nos outros lados? Nada disso Eu só sentei lá na parada do Aladim Fiquei flutuando um pouco e vi no sistema de cima Você que conhece Dolly Liga aqui pro nisco de denúncia 4909-4999 Bota o 9 na frente Que vai chegar a denúncia aqui Tem uma denúncia aí, delegado? Outra denúncia? Que você tá roubando carta aí Com o Yu-Gi-Oh! Lá em Pernambuéis Rapaz, olha pra aí, velho Carta com o Yu-Gi-Oh, velho Eu nem sei que diabo é o Yu-Gi-Oh, velho Eu sou da parada do Cavaleiro do Zod Pular de Barão de Touro, né, irmão? Você é da facção Tiki-Wiki, né? Eu sou de Tiki-Wiki Não que Tiki-Wiki Você é da facção de Tiki-Wiki Não, você quer confundir minha mãe Você é da facção de Tiki-Wiki Teletubbies é alemão, velho Conhece por? Quem? Por? Por, não sei de por nenhum, não Você tá nas escadas lá do Bananas de Pijama? Não, não Uma parada cheia de casca lá Escorreguei Caípe, velho Não tem mais doar, não Quer mandar um abraço pra alguém? Não quero mandar um abraço Minha mãe Pode mandar aí Ô minha mãe Quando eu chegar eu lavo os pratos, viu? É você que de noite se transforma em Megazord lá Roubando pessoal lá na... Não, não roubo ninguém não, negão A única coisa que eu faço é pegar a galera que tem Dá pra galera que não tem, tá tudo certo Você conhece Rio? Predador Oi? Rio? Rio não, não sei quem é Rio não E quem? Quem, rapaz Quem? Quem? Você conhece quem? Quem de mãe maluco Então você não conhece quem não, né? Vem com quem? Quem o que, rapaz? Vem cá, você só tem esses dois braços mesmo, né? Só tenho esses dois, negão Não tem outros não? Não Tem certeza? Não Você não é Itana não? Quem? Itana Itana o que, rapaz? Autocombate, não conhece ninguém não? Não, negócio de Itana, Itana... Tá no seu... Olha aí, maluco Olha, temos aqui agora aqui O quê? O... A vítima, hein? Que vítima? Que vítima? Pra reconhecer o caso, com certeza, a juro aí Você fez, você não tá aqui à toa Não Traz da vítima aí, tá ligado? Manda trazer a vítima aí Aê, entra aí A vítima aí, traz aí a vítima aí Rapaz, você teve colagem de roubar um rapaz desse? Maranhada, pô Isso aí Isso aí ficou lá, né? Eu boto o pé, pô Mas deu muito tempo, isso assim mesmo Eu sei, pô Olha só Sobe aí, meu irmão E aí, meu irmão, posso te ajudar aí? O que foi que aconteceu? Você reconhece esse rapaz aqui? Quem? Esse rapaz tá do seu lado aqui? Dolly Não, nunca vi Você nunca viu então? Você tá aqui fazendo o quê, rapaz? Eu trouxe você pra reconhecer o... O acusado? Eu nunca vi ele não Pode olhar pra lá Vira, calma, ele vai ter depoimento aqui É rapidinho, rapidinho Porque ele vai dizer que eu sou mestre dos magos Eu nem conheço o Coroa Meu negócio não é com o mestre Sprinter, né? Tem certeza, rapaz? Ele só luta Meu negócio é comer pizza, tartaruga Debaixo do esgoto Essa viagem Pronto, vem cá Você que é o famoso adroide número 18, né? Você conhece Curiri? Eu não conheço, ó Eu tava assistindo Nickelôndia Tava assistindo nada Peraí, peraí Eu tava assistindo Nickelôndia Aí veio ele Ah, eu sou Curiri Eu sou Curiri Aí ele me pegou Me fez muita coisa comigo Ele fez muita coisa comigo Porque eu só tava assistindo Nickelôndia Tava assistindo moranguinho Aí eu tava comendo cremosinho E isso aqui é o que, meu irmão? Aqui foi meu gato Seu gato? Ele matou seu gato? Ele matou meu gato Rapaz, e aqui denuncia o gente Dole, mata o gato Eu não matei o gato dele O pessoal do Yu-Gi-Oh, negão Fez metas Eu tenho problema com o pessoal do Yu-Gi-Oh Que eu ando só com os meninos do Pokémon Aí ele... Como é que você veio dizer que foi eu? E como é que você veio dizer que foi eu? Porque eu vi que você tava com raio na cabeça Eu só ando com Ceia, Shiryu e Pocahontas, negão Eu vi você conversando com o Pico lá fora Eu... Pico Eu tenho problema Você sabe que eu tenho problema Pronto, pronto E estamos agora com o caso encerrado aqui na delegacia, né, delegado? O caso tá encerrado aqui? Isso mesmo Pronto, o rapaz tá dando falsos testemunhos aqui na delegacia Mas você tem que saber então que eu tenho problema Pronto, aí o senhor vai ficar aqui na carceragem por um tempo, tá bom? Pra tentar ser uma recuperação melhor Óbvio, favorável Favorável, né, meu irmão? Tudo tranquilo Nossa Agora, agora você... Agora, Dory Você tá... Tem vítima aqui reconhecendo você como Ash E ele tá falando do Pokémon ali, então você é Ash mesmo, né? Ash o que, rapaz? Ash o que, rapaz? Você não conhece o Power Ranger, não? Não... Na Cidade Baixa? Só conheço aquele Power Ranger branco que é o que chega pra resolver a situação, Felipe Ah, então pronto, então... Tá ligado? Tá liberado então, né? Todo mundo que assiste Moranguinho, vocês querem os meus amigos Vocês não falem com ele não, que ele é com o Pico Encerrado mais um caso aqui no Rio, resolvendo mais uma situação Voltamos já direto da Praça do Caranguejo, resolvendo o sistema do buraco lá, né, delegado? Valeu! Cadê a papelada do ovo, rapaz? Que eu te pedi, rapaz? Rapaz, de novo, hein, rapaz! Lá ele, rapaz! Rapaz, esse pessoal da produção fica brincando comigo, rapaz! E, rapaz, esse vagabundinho aí, rapaz, foi preso aí, rapaz! O que é que está acontecendo na sociedade urbana? Na humanidade crástico de cana? Como diz o Gilberto Gil, é... É... O... O... Grande filósofo Gilberto Gil, te chamamos... Gil, pai, cair! Estamos aí, vô! Estamos juntos! Como diz aí, pessoal da favela aí? Estamos juntos, pai, menstruados! Estamos aí, esse vagabundinho foi preso aí, rapaz! Notícia urgente aqui, viu? Notícia urgente! Notícia urgente! Primeira mão! Ó! A primeira mão, pai! A mão esquerda aqui, primeira mão! Amanhã, amanhã, amanhã eu falo com vocês, acabou o programa. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Cadê minha vida? O pessoal de estilo de Brasília levou tudo, então garanta logo o seu óleo de peroga, minha irmã! Esqueci, velho! Olá! Como você já sabe, o consumo de óleo de peroga no Brasil está cada vez em seu cú, minha irmã! Olá! Como você já sabe, o consumo de óleo de peroga no Brasil está cada vez em seu cú, minha irmã! Olá! Como você já sabe, o Brasil é capitão mundial do consumo de óleo de peroga, por quê? Devido à granja de... Fique de boa! 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 Fique de boa!